Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal do Youtube! Aqui é seu amigo Paranelá! Fique de volta e mostra que em 10! Estamos aqui com uma bolsa. É uma situação muito tensa, pode ter uma bomba. Tem comida, uma coisa boa. O que é isso? Parece um mapa. Eu confio que eles dão uma a todos. Ava disse que David pegueu a bolsa. Por que o diabo está ligado com uma bolsa de béisbol? A sensação de humor sempre foi pouco tempo. Parece que eles estão expandindo. Algumas dessas áreas são marcadas claramente. Eu tenho certeza que o David quer ir lá. Nós nem sabemos onde estamos com essa coisa. Ok. Tem Richmond. Isso ajuda. Isso é onde estamos. E isso é onde precisamos ir. Está tudo no esquema. Mapa do tesouro. E para encontrar o norte. Nós precisamos encontrar a estra do norte. Qual será? Com certeza essa é mais brilhante. Muito fácil. A luz do que é? Não tem muito. A luz do flash. Não tem sucesso. Não tem sucesso. Não tem comida. É isso aí, eu vou pegar o meu. É isso aí. Afinal de contas, eu já matei você antes, tá bom? É porque o Diogo te deu a segunda chance. Vou deixar a mochila lá, dá pra encher de comida. Tá bom, estamos indo bem pessoal. Estamos vivos, fizemos alguns amigos, olha lá o poinho que dá pra pegar. Poinho com comida. Sim, sim, você tem razão. Dá um cartão. Dá um cartão, então é o que eu não me engano. É isso aí, eu sei, mas o que temos que perder aqui? Ela é minha irmã, ela é família. Você quer que eu fale o quê? Tava catando a mulher do meu irmão, e aí, tive que entregar de volta. Tem jeito. Fazer o quê? Depois eu falo e pego de volta. Eu sei que a Elinor disse a você que ela e eu fomos o que é que nós fomos, mas... ... isso está terminando agora. Eu respeito as suas desejas. Eu realmente faço. Eu só desejo meu coração respeitado o meu. Está o bichão mesmo, não é? Olha lá, Jesus está falando. Jesus tem o seu olho em algo. O que você tem para nós, cara? Escute. Diga-me, isso não é o que eu acho que é. Um pouco de uma quarta de milho atrás. Vamos indo do mesmo jeito que nós estamos. Mas nós podemos atingir os walkers em qualquer segundo. Nós melhoramos a vocação. Já está vindo o zumbi? Já está vindo o zumbi? E aí, garoto, chegou. Ok, veja lá, pessoal. Eu tenho. Já está vindo, hein? Não tem que ter idade, não, hein? Olha. Eita! Olha o bicho meu, hein? Parece que tem forma, hein? Ah, está no tempoço. Caralho, garoto. Vamos lá. Parece que é difícil. Vamos embora. Mais ou mais ou menos um. O que eu faço? Dá uma bicuda danada. Vai, vai, peste. Vai, peste. Fiquei para trás, não é o ferro, hein? Olha esse aqui. Vai, peste. Não tem. Leve, jogo errado. Ah, pô, essa... Fiquei para trás e eu que errei. Vamos roubar todo mundo. Ih, cadê o tapa? Experimental, cheia de surpresa. Valeu. Essa menina é baliôra, viu? Você deveria ser mais cuidadoso com isso. Olha, se eu não estivesse já catando a Kate, te pedia em casamento, viu, para evitar ela. Vamos lá, Clem, ele é meu irmão. Você não pode confiar ele, Javi. Eu aprendi que o coração... Eu nunca queria precisar de pessoas de novo, mas eu não tinha onde ir. A Novo Frontier me deu isso e me mandou um deles. Eles prometiam que ele ajudasse. Tudo mentira? Volta para nós, como é que foi? Você tem que dizer para a gente. Se eu tivesse contado primeiro... ... 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